Bem-vindos mais uma vez ao canal do Rumi Factos. Vocês sabem que fizemos uma gravação com o Diretor Municipal da Educação, aqui no Alto Zambés. E naquela gravação abordamos o assunto que surgiu alguns dias atrás, relacionadamente que estava lá dentro do assunto, era o administrador municipal e o mesmo Diretor da Educação. Então, portanto, na mesma conversa que eu tive com o Diretor da Educação, nós falamos de alguém que fez um comentário e, por sinal, é um amigo, é um irmão. E vocês sabem que eu apenas sou criador de conteúdo. Eu sou criador de matérias. Mas dele, ele é um amigo e disse, não. Disse para mim que estava totalmente desprezado. Por isso, estou com ele aqui, ele vai dar a versão dele, porque eu, como é que eu diria? O que eu faço é só passar matéria, de resto é com eles. E para já, meu amigo Quintas Capontola, seja bem-vindo. Você sabe, conheces o seu canal, o canal já te pertenceu por algum tempo, né? Muito obrigado, obrigado. Na verdade, na verdade, já sou conhecido por esse canal e por todos aqueles que acompanham o Remifacto. Muito obrigado ainda por terem me chamado e ainda por terem me dado esta oportunidade. Quintas, por incrível que pareça, eu fiquei assustado quando alguém disse, o teu homem fez parte daquele vídeo onde estava a desinfamar o administrador municipal do Alto Zambés. Eu neguei, mas quando fui vendo o vídeo, estava lá a tua cara e a tua voz. Será que sabias por onde ias ver o vídeo ou fazias um divertimento? Na verdade, no dia que se gravou o vídeo, eu saía da vila para casa, encontrei alguns amigos aí a conversarem. Enquanto parei, vi também os outros aí a gravar um vídeo a conversarem e quis me aproximar para saber o que se passava. Agora, quando alguém me viu, que estava aí, um conhecido, disse que tem alguma coisa para dizer sobre o assunto, eu tive que perguntar sobre o que se passava. Então, como já tinha algum conhecimento da ideia daquilo que se tinha tratado antes, tive que entrar também no assunto, pensando que o assunto era apenas para o WhatsApp, para um telefone de alguém. pronto, quando tive que me enquadrar no assunto, afinal de contas, tinha-se um propósito de que a informação chegou à Inglaterra, não sei, é o senhor que é o responsável do mesmo grupo, chamado... Qual é o senhor? E este fez, talvez, alguma manobra, levou a informação para um outro senhor, que parece uma página de um senhor chamado Henrique Estresse. Então, a partir dali, ele, talvez, tem feito já alguma sua manobra de transmitir alguns problemas para a sociedade e fez-se de que se divulgasse a mesma informação, assim, em forma a ofender, como se nós estivéssemos a ofender o administrador municipal, dizendo que ele negou automaticamente aquilo que era a recessão desse grupo e também o seu trabalho, negou que esse grupo desse alguma coisa ou doasse alguns bens materiais que tinham para os alunos de uma das escolas. Então, essa era a informação que eu... Pronto, quando recebi a mesma informação, fiquei indignado... Qual é a informação? Depois de ver o vídeo... Depois de ver o vídeo, já... Depois de ver o vídeo, eu fiquei um pouco interrogado, porque houve um dos colegas, um do nosso amigo, que ligou para mim, visto o vídeo, quem fez aquele vídeo? Eu disse que encontrei alguns senhores do Iluminado e do Muxico Leste. É um grupo que, no WhatsApp eu conheço, ainda pertencia também a este mesmo grupo. Quando me interroguei daquilo, eu tive que procurar quem fez aquilo, quem levou o vídeo ao Henrique Estresse, me deram as indicações, tive que recorrer e ligar para este senhor. Qual é o senhor que tu ligaste? O Henrique, aliás, o Daniel Samos, que é o responsável, porque recebeu o contato de um outro que estava aqui perto, no mesmo grupo. Fazia parte do mesmo grupo, da mesma... Aquilo é que é... Aquilo... Eles dizem que é um projeto, eu sei que vai continuar já há quintas. Eles dizem que aquilo é um projeto, mas é um projeto que vem de onde? De uma associação, um grupo, amigos? De momento, não, não... Pronto, já ouvimos que é um projeto, projeto iluminado do Muxico Leste, mas digo... Que o projeto é aquele, naquela altura... É uma associação. Uma associação. Daquilo que se vê é uma associação. Pois que é um grupo organizado, que está ali com camisolas, e não é propriamente um projeto apenas. Pronto, se for um projeto também poderemos... Porque assim, eu não sei. Eu acho que você e eu não entendemos bem como é que é. Mas daquilo que eu sei, projeto é projeto. Projeto é aquilo que eles fazem, não é isso? Sim, sim. O projeto é aquilo que eles fazem. Pronto, toda associação talvez pode ter um outro... Um projeto que vai fazer. Isso é que tem um... Mas o grupo, por si, é uma associação. Com certeza. É mesmo isso que eu quero entender. Agora, continuando... Quintas, sabias a admissão da responsabilidade da matéria que tu fizeste? Conhecia qual é a responsabilidade que depois terias? Pronto. Naquilo que eu... Pronto, conforme eu disse antes... Eu... A dimensão que tive da informação era apenas para compartilhar entre amigos, numa opinião que eu dei. Dizendo que... Pronto. E até há um momento, eu sabia que essa informação só se compartilhava entre amigos e não tinha uma dimensão que levaria as outras pessoas a estarem a interrogar o que é que você fez. O que é que... Porque nós... Eu, propriamente, é isso que reclamei com o senhor, que levou a informação ao senhor Henrique Estresse. Reclamei porque... Nós aqui a realidade é outra. O senhor que levou o áudio ou o vídeo para esse senhor está ali, em outros mundos. Talvez, na Europa, nos Estados Unidos. Não conhece a realidade de Cazombo. Se notarem bem no vídeo, eu não citei, em algum momento, que o administrador fez mal. E isso... Eu apontei um outro dado, que esse dado é da nossa vida social. Mas que não tem nada a ver com o administrador. Então, o que significa que, nesse problema, até daquilo que nós recebemos como informação, quando esse grupo ia ao encontro do senhor administrador, eles tinham dado uma outra informação de... Aliás, o administrador chamou quem é daquela área da educação, onde teriam doado os seus bens, os materiais escolares, para dar alguma resposta. O senhor administrador significa que queria que esses fizessem uma... Doação. Exatamente, uma doação. Até ali, entendemos que o senhor administrador estava com este grupo. Estava a favor deste grupo, ou desta associação, não sei. É associação, na verdade. E não estava contra o mesmo grupo. Agora, se existir uma outra informação, é que era para que o grupo se organizasse, se é uma associação, deve se legalizar, deve ser reconhecido. Só assim é que poderia fazer uma ação de igual para igual. Então, desta forma, só assim é que a informação ou então a doação teria se realizado. Para ti, isto é certo, tipo, o facto do administrador ou então o diretor da educação solicitar a eles terem uma legalização para então formalizar os seus projetos que eles dizem. Tu achas que seria uma forma errada por ter solicitado a eles desta forma? Eu acho que ali os membros teriam um pouco de calma, né? De calma. Depois de terem recebido essa informação, teriam reunido, conversar e depois fazer o quê? Se na verdade querem criar uma associação, podem ir procurar como se legalizar. E era bom, porque essa é uma sugestão que se deu. Pois que o administrador também é um funcionário público. Ele está trabalhando para alguém e, sendo assim, ele presta também contas a quem lhe colocou aqui. Quando se recebe algum grupo, ele tem que interagir, vai interagir e vai... Lá também vão saber. Ok, no município do Alto Zambese doou uma associação X, doou bens alimentares. Ok, mas esta associação é reconhecida ou não? Então, era esse o propósito do administrador. Aquilo que eu pude entender, essa é a realidade e foi bem, porque o administrador esteve dentro da matéria daquilo que é a realidade do seu trabalho. E o que fez nada de mal, é o que nós podemos aqui dizer. Tá certo, Quintas. Já estamos no fim, Quintas. Mas há uma outra questão que pode ser a última ou penúltima. Em que tu disseste, olha, o nosso problema aqui é o tribalismo, isso sai da tua boca. Sim. E há pouco tempo tu explicaste a minha intenção não é machar o administrador ou a administração. Não. Você colocou em mente porque é de costume, isso que talvez pude entender. Sim. Agora, eu queria da tua boca mesmo agora, tentar explicar bem porque tu disseste acerca do tribalismo. Será que alguém, alguém entre... Já disse acerca do administrador, não. Quer dizer que o diretor da educação negou no sentido de pensar de qual tribo eles eram ou... Pronto, antes mesmo de ter a informação, antes de começar a falar, eu me interagi. Daquilo que eu já pude ouvir dos outros que estavam ali a falar, a comentar na gravação do vídeo, era a questão... Eles estavam a dizer que nós fomos negados porque dentre nós, nosso grupo, não há ninguém que é Lundandembo. Então, nós somos Luvale. É por isso que fomos negados. A partir dali, eu tomei conta de que, afinal, esse problema não é com a administração e também não é com a sociedade em geral. É um grupo comum. Sabemos que o nome, por exemplo, que me causou mais alguma dificuldade de entender. Se negou-se. Então, é por causa do nome iluminado e do Moxico Leste. Então, se é o Moxico Leste, a palavra Moxico Leste, que é o nome desta província nova que vai nascer aqui, eu propriamente entrei naquilo que era o antes, né? De dizer que algum povo negou que não fosse o Moxico Leste e outro povo é que defendeu que fosse o Moxico Leste. Então, por essa divergência... Isso existiu aqui, né? Existiu aqui. Então, com essa divergência que se viveu, esses problemas todos, existindo um grupo antes... Isso, segundo eles, é o que se abordou ali dentro, de que o nome também ainda não estava reconhecido. Teria-se esperado, teria-se aguardado até que o presidente da república assinasse o decreto que aprova totalmente o lançamento da pedra e tudo mais. Então, tudo isso estaria muito fácil na legalização para não criar problemas que nós vivemos, que digo, tribais, né? Sim, mas que no momento de quintas, no momento do raciocínio, mas penso que é lógico, porque nessa altura, nenhum documento pode ser tratado no nome do Moxico Leste. Não sei, eu não entendo bem de leis, mas a administração, por exemplo, não pode emitir nenhum documento com este nome. Não é? É isso. Então, é mesmo isso que tu disseste há pouco tempo. É por esse motivo que houve cautela, que houve cautela, e é tudo normal. Agora, se eles carregaram desta forma, eu acho que já tinha alguma coisa na mente, no meu pensar, né? Talvez tinha alguma coisa na mente. Mas lembrando que o vosso projeto, aquilo que a Quinta disse há pouco tempo, eu também disse, não soubemos se é uma associação ou não, mas o vosso projeto abrange todas as idades, né? Nós também estamos atentos com o vosso projeto. Mas agora, ao trabalhar, trabalhe com todos, coloquem o vosso trabalho em primeiro lugar. Não procurem saber de quem tinha, aquele é, aquele é quem, aquele é de que partido. Vocês vão estragar o vosso trabalho. Porque, afinal de contas, nós também faremos parte dos vossos trabalhos. Esta foi a informação do Quintas. Esta foi a forma de como o Quinta achou. E nós, muitas vezes, entendemos mal e também não aconteceu ao contrário. Entendemos sempre mal quando o Quinta deu aquela informação. Então, este foi o parecer dele, do Quintas. E, qualquer coisa, os iluminados do México Leste, vocês têm o meu contato. Se quiserem também interagir, quiserem contrariar a informação, estou com as mãos abertas a continuar a dizer. Entrem em contato comigo e vamos conversar. Então, fiquem com Deus, se inscrevam já no meu canal, porque aqui tem muita coisa. Ative o sininho das notificações. Quinta, temos alguma coisa? Pronto, até o momento é este. Agradecemos muito por nos ter dado essa oportunidade. Acho que a próxima vez voltaremos também para tratar outros assuntos que têm a ver com a nossa vida. Certamente, Quintas. Foi bom, Quintas. Muito obrigado.